Começa hoje aqui em Brasília o Congresso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. O evento é aberto ao público e é um espaço de debate sobre temas de interesse dos consumidores. Ao vivo a repórter Carolina Becker tem as informações pra gente. Boa noite Carolina. Boa noite Aldilê, é isso mesmo. O tema esse ano do Congresso é a proteção do consumidor como instrumento de desenvolvimento econômico e social. No ano passado, 2 milhões de consumidores foram atendidos pelo PROCON, um crescimento de quase 20% em relação ao ano anterior. Sobre isso a gente conversa agora com Juliana Pereira, secretária nacional do consumidor. Boa noite secretária, explica pra gente um pouco mais sobre o Congresso. Quem que vai participar e que assuntos serão discutidos? Olha, o Congresso é uma oportunidade em que a Secretaria Nacional do Consumidor e todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria, as entidades, reúnem outros órgãos, outros especialistas pra debater os temas de defesa do consumidor. Esse ano nós vamos falar do consumo e da cidadania, do papel da regulação de serviços públicos e a proteção do consumidor, como a proteção do consumidor auxilia no desenvolvimento econômico do nosso país. Quais são os principais problemas hoje nas relações de consumo no Brasil? Olha, os problemas são bastante diversificados. Nós temos, claro, como principais temas, os assuntos financeiros, bancos, cartões de crédito, as telecomunicações, especialmente a telefonia móvel. Temos também planos de saúde, que são temas importantes. E os produtos, a falta de assistência técnica a produtos quando eles dão defeito. Que políticas públicas de defesa do consumidor o governo tem adotado, junto com outras instituições que integram o Sistema Nacional do Consumidor? A política de defesa do consumidor é uma política que é multidisciplinar. E ela é feita tanto pelo governo federal como por estados e municípios. Mas esse ano nós temos um dado muito importante, que é a primeira vez que é lançado um plano nacional de proteção ao consumidor. Esse ano foi lançado o Plandec, que reúne várias ações de defesa do consumidor. Foi lançado pela própria presidenta Dilma em março deste ano. E prioriza a regulação, o pós-venda de produtos e serviços e também as ações que protegem o consumidor nos grandes eventos. Ou seja, com ênfase na proteção do consumidor turista. Obrigada, secretária, pelas informações. Mais sobre o Congresso no endereço que aparece na sua tela.